Já começa o vídeo toda trabalhada na cara lavada. E no vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês a resenha da nova esponjinha de limpeza Alfa da Avon. Mais uma esponjinha pra deixar a gente doida no skincare. Pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe que já faz algumas semanas que eu tô com essa bonitinha aqui em mãos e tenho usado desde então. Esse aparelhinho é vendido pela Avon, mas a marca dele em si é da Relax Beauty. Acho que é responsável pela fabricação, porém distribuída e vendida pela Avon. Essa é mais uma esponjinha de limpeza que tem atuação dois em um, como a grande maioria. Que não só promove uma limpeza facial, como massageia. E a cara tá lavada, gente? É acabada. Mudança sempre assim, né? Faz alguns dias que eu não cuido da minha pele. Inclusive, já estão nascendo algumas espinhas aqui. Porque chega a noite e eu estou um bagaço. Eu só quero jogar uma água no couro e dormir. Daí que surgiam essas bonitas aqui. Mas enfim, vou aproveitar pra dar aquele up na minha face. Hoje vou limpar com essa bonitinha pra demonstrar pra vocês. Inclusive, nesse vídeo eu vou aproveitar pra atender os pedidos de vocês. E comparar com a minha versão da Fóreo Réplica Forever. Que é a Fóreo Fake. Esponjinha que assim ficou conhecida. Porque de fato não tem como não lembrar da Fóreo ao ver essas esponjinhas de limpeza. Então eu vou compartilhar com vocês a minha opinião e experiência particular diante do uso. Não só da Avon, quanto da Forever. Essa versão da Avon eu recebi da Cheiro Bom Presente. Uma loja parceira que tem aqui no Rio de Janeiro. Por lá tá custando mesmo o valor que na revistinha. Que é o valor de R$99,00. Mas já já a gente fala sobre o preço. Vamos se atentar agora sobre as informações e funções do aparelho. Seu material é de silicone, mais plástico. Vem dizendo aqui na embalagem. Eu achei o material parecido com as outras esponjinhas que eu já tive contato. Quanto ao formato, ela se diferencia das outras. Como vocês podem ver, ela não é toda arredondada. Ela tem essa curvinha aqui. Diz que possui formato compacto com curvaturas especiais. Que se adaptam perfeitamente às formas do rosto. Diz que é prova d'água. Possui ajuste de intensidade e bateria recarregável. Ela vem com esse cabo aqui. Que é pra poder recarregar assim que acabar a bateria. Vem dentro dessa caixinha. E dentro também vem um manualzinho de instrução. Com várias informações não só do produto. E pelo que já me falaram. Tem garantia caso dê algum problema nessa esponjinha. Ele vem com um buraquinho aqui atrás. Que é onde recarrega. E vem com uma tampinha. Que a gente tampa o buraquinho. Ela é interligada no próprio aparelho. A luzinha azul acende quando ligada. Aqui na frente tem essas cerdas específicas pra limpeza facial. E atrás são mais curtinhos e mais durinhos. Que é a parte do massageador. Na parte da frente vem um botãozinho de liga e desliga. Que é aqui no meio. O sinalzinho de mais e de menos. Que a gente controla a intensidade ao ligar. Normalmente. Acho que vocês já até conferiram. Eu coloco o sabonete facial direto na esponjinha. E depois eu passo no rosto. Mas de fato a atuação do produto aplicado direto na pele é bem melhor. Quando coloca um pouco aqui na esponjinha ele desce. E aí ao esfregar no rosto fica aquele produto lá no fundo. Aplicando o sabonete facial direto no rosto e depois a esponjinha. Acaba aproveitando mais o sabonete facial sem desperdiçar. Agora vamos lá que eu vou compartilhar com vocês a limpeza e o resultado pós limpeza. Depois desse show de sapateado. Vamos à limpeza facial. Apliquei o sabonete diretamente na pele. Como eu disse para vocês anteriormente. Inclusive essa é a versão também da Avon. Liguei o aparelhinho já úmido. Sinalzinho de mais três vezes. Que nada mais é que uma velocidade mais mediana. O suficiente para espalhar o sabonete. E assim ele o fez. Veio que massageando. Espalhando o sabonete facial. Essa versão inclusive não é daquelas que espuma muito. Mas fica com esse creminho branco. Limpa na medida. A ponta do aparelho de fato alcança nos cantinhos. Bem assim a fundo. Principalmente no nariz. Depois eu me desci. Lavei o rosto. E a pele fica bem lisa gente. É instantânea. A sensação você passa a mão e sente. Usei pela primeira vez a parte traseira para massagear. Não vi muita diferença não gente. Confesso. Daí eu apliquei o hidratante. E espalhei utilizando o aparelhinho. A pele não absorve tão rápido. Como quando aplicado com as mãos. Porém ajuda a massagear. Estimula de certa forma a circulação. E depois eu termino com as mãos. A pele fica bem macia. Suave. Parece até que fica um pouco mais clara né. Eu adoro esse efeito que ele dá. A sensação na pele é surreal. Fica lisa. Limpa. E hoje ainda ousei usar o massageador. A parte de trás. Para espalhar o hidratante. Assim como algumas de vocês já tinham comentado comigo outras vezes. E gente. A pele fica maravilhosa. Sem dúvida. Potencializa a limpeza. E transforma de certa forma. O resultado final do aspecto da pele. Muita gente ainda me pergunta sobre a função. A diferença de um aparelhinho desse para as mãos. Assim. Ao meu ver. Até antes de surgir essas esponjinhas. As mãos atuavam super bem. Eu adoro sabonetes faciais. E sempre utilizei. Esfregando com as mãos. Atuava bem. Até demaquilava. E na minha opinião. Se for analisar. As cerdas de qualquer esponjinha facial. Potencializam a limpeza. Eu fiquei pensando outro dia. Numa comparação. Que pudesse ser assim. Claro. Imagina que está com tênis sujo para limpar. Aí você pega lá o sabonete. Seja em barra. Líquido. Enfim. E esfrega com as mãos. Ainda mais se você pegar um sapol. Ou um sabonipol. Alguma coisa em grão. E esfregar. Vai limpar? Vai limpar. Limpar. Seja capete. Tapete. Tênis. E esfregar com a mesma intensidade. Sem dúvida. As cerdas da escova. Vão potencializar. Vão limpar ainda mais esse tênis. Então assim. Na minha cabeça. É mais ou menos isso. Com as cerdas. Específicas da esponja. Parece que ela entra no profundo. Ela esfrega no profundo. A pele tirando de fato todos os resíduos. E dando um resultado. Que ao meu ver. É surpreendente. Que é de pele macia. Mais lisinha. Atualmente. A que eu mais tenho utilizado. É essa versão da Avon. Até para senti-la melhor. Gostei muito da performance dessa esponjinha. Gostei do seu formato. Essa questão de entrar nesses cantinhos. Com mais facilidade. Não que as outras. Que eu já tinha testado. Não dê para entrar. Mas de certa forma sim. Auxilia. Ajuda. Nesses cantinhos. E ao meu ver. Não tem grandes diferenças. Dessa versão mais em conta. O que eu notei de mais expressivo. Se comparado uma com a outra. Foi a questão da vibração. A questão da tremida. Da trepidação. Da pulsação. Eu vejo pessoas falando que há diferença. Sobre as escovinhas. Algumas pulsam. Outras vibram. E gente. Sim. Dentro da que eu tenho em mãos. Eu nunca testei a fórea original. É uma mistura de vibração com pulsação. E essas duas são bem semelhantes. Mas o que diferencia é a potência. Nesse vídeo que eu vou mostrar a seguir. Eu acho que vocês vão conseguir visualizar muito melhor. Do que se eu aplicasse no meu rosto. Que daí vocês não conseguem. Tem essa questão da sensação. Tchau. 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 Na minha opinião, dentro desse tempo que eu testei a Avon, que eu testei a Forever, que eu testei os dois juntos para fazer essa comparação, é inegável que a versão da Avon é mais potente quanto a vibração, quanto a pulsação. Ela vibra mais com mais força. Vocês veem que ela só voltou a andar, pular pela casa fora. Com relação a isso, a Forever é um pouquinho mais suave, um pouquinho mais leve. De certa forma, essa versão da Avon pode ter um certo resultado potencializado, digamos assim, porque ela acaba vibrando mais, pulsando mais. E isso é o que eu imagino. Porém, a sensação na pele, gente, o resultado pós-limpeza, eu achei muito semelhante das duas. Se você tem a Forever, a Forever Fake, não há motivos para você investir numa da Avon. E é o meu ponto de vista dentro do resultado que eu senti na minha pele. A única coisa que implica e acaba sendo um ponto muito negativo na questão da Forever, da Forever Fake, é a questão de não ter garantia. Não tem uma marca específica a quem procurar se parar de funcionar, se der algum defeito, apesar das versões que eu já usei, tanto a S Forever como a outra que não tem marca. Nunca ter dado defeito, nunca tive problema, que recarregam tranquilamente, funcionam até hoje. Não tive problema nem na minha pele, nem cortou o aparelho. Mas sim, já ouvi relatos de meninas que compraram em pouco tempo de uso, parou de funcionar. Daí, bem ou mal, acaba não tendo uma garantia. Não tem como quem recorrer porque não tem uma marca específica. Tendo em vista que ela é mais salgada, não chega a ser uma fóreo. Na minha opinião, resultados que eu conferi na minha pele, ambas atuaram super bem. Limparam a pele, atenderam as minhas expectativas, ao que eu busquei. Diz aqui para mim o que vocês acharam, qual a opinião de vocês. Se você tem ainda a Avon, compartilha aqui sua experiência. Se você tem ainda a Forever Fake, deixa aqui também a sua experiência. Vai ajudar bastante quem tem nenhuma das duas e está pesquisando. E é super importante, como sempre, saber a experiência de vocês. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, como sempre, deixa aqui seu like para saber que você gostou do vídeo. Se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.